Olá, sejam bem-vindos à apresentação da FabaMAC para o Job IT 2020. Eu sou o Marco Paiva, faço parte da equipa de Game Development e atualmente sou o E desta mesma equipa que reúne 20 gamers focados em criarem jogos no universo de jogos land-based da FabaMAC. Sou formado na FIUP em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e em 2013 juntei-me esta aventura que passa por aplicar-me o conhecimento de desenvolvimento de software na criação de jogos. De seguida podem ver um pequeno spot que apresenta um pouco do nosso ambiente de trabalho, das nossas instalações, bem como de alguns dos nossos perks. Legenda Adriana Zanotto 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 tal como de um estúdio AAA se tratasse. Em 2019, mudamos-nos para um edifício nosso na Rua do Campo Alegre. Podem ver aqui algumas imagens da nossa casa, que se dedicam inteiramente à criação de jogos, mas que têm como prioridade a qualidade de vida dos nossos gamers. Regularmente fazemos atividades de team building, praticamos esportes em conjunto semanalmente, vôlei, futebol ou running, e diariamente podem, por exemplo, encontrar os nossos gamers numa batalha de smash na Switch ou, simplesmente, numa partida de basquete, ping-pong ou matraquilhos. Participámos em vários eventos, sejam estes encontros da comunidade de desenvolvimento de software no Porto, feiras de emprego, mas também nas várias feiras internacionais relacionadas com o mercado de jogos de game. Participámos e fazemos eventos de formação e, como já disse anteriormente, temos um foco grande em eventos de team building. A FALAMAC, como muitos de vocês devem saber, já organizou e continua a organizar ou participar ativamente em game jams, onde procuramos impulsionar o desenvolvimento de jogos no nosso país, mas também adquirir talento nestes eventos. Atualmente, a FMQ oferece vários perks para os nossos gamers, planos de saúde, planos de formação de soft skills, desporto semanal, futebol e vôlei. E todos os dias, além do café, que é o bem essencial de qualquer programador, podemos encontrar, de manhã e à meia da tarde, snacks para todos. Como já referi, são feitos team buildings regularmente. A entrada de novos gamers, os aniversariantes do mês, são, por exemplo, eventos em que podem encontrar os nossos gamers a conviver ao final da tarde, com uma cerveja na mão. Um perk importante é o nosso plano de power-ups, que consiste de uma série de serviços que a FMQ, em parceria com outras instituições, oferece aos colaboradores no formato de um plafão específico. E que nos permite usufruir de ginásias, formações em plataforma de D-learning mais populares, gastos com deslocações como, por exemplo, passos nos transportes públicos e outros serviços que aumentam significativamente a qualidade de vida dos nossos gamers. Temos uma preocupação, primeiramente, em tratar bem as nossas instalações. Tratamos bem quem nos trata bem. E a FMQ somos todos. É já desde há algum tempo, uma preocupação da FMQ, a preservação do ambiente. Reciclamos, livramos-nos do uso de plásticos descartáveis e temos um meal kit para os nossos gamers que permite descartar a utilização de embalagens na hora de almoço, por exemplo. De seguida, respondo algumas dúvidas levantadas para esta apresentação do JobIT 2020. Dado o panorama atual em que uma crise financeira é expectável como efeito consequente da Covid-19, sentem que a vossa empresa está a ser afetada? Se sim, como vão contrariar isso? A Faba Mac não correu ao leão, tendo inclusivamente integrado mais gamers, seja através do fluxo de contratações previsto ou ao abrigo de estais. A entrada neste contexto não alterou em nada a situação dos nossos colaboradores. Todos continuamos a receber os salários e subsídios de alimentação normalmente, bem como os benefícios extrasalário como, por exemplo, o nosso programa de power-ups. A nossa empresa tem uma mescla de perfis e uma diversidade interessante. Temos um número significativo de pessoas que estão na empresa desde o primeiro dia e gamers que foram entrando nas diferentes vagas de crescimento da Faba Mac. Todos juntos formamos um núcleo eletrogênico com idades, backgrounds e experiências profissionais diferentes. E no momento do recrutamento, temos muito em conta o acréscimo enquanto pessoa. Os nossos colaboradores têm a possibilidade e a oportunidade de fazer deslocações internacionais por motivos de trabalho. Tal como foi referido na apresentação, atuamos em diferentes mercados. Relativamente às perspectivas de progressão na carreira, o colaborador pode optar por cargos de liderança e especialista na área técnica. O nosso plano é feito em Y. Através do nosso plano de carreira, temos guidelines de progressão, movimentação salarial, oferecemos oportunidades de desenvolvimento, criamos mecanismos para atrair, manter e desenvolver profissionais. Existe um equilíbrio salarial interno e alinhamos a avaliação de desempenho com a progressão na carreira. A Favamac participa em várias feiras de emprego e tem uma voz ativa junto das faculdades. Através do nosso site de candidaturas espontâneas, os candidatos ao colocarem a sua candidatura para uma possibilidade de estágio, é feita uma análise junto das equipas para perceber se estamos aptos para os receber. Qual o momento a receber e acompanhar o estagiar ao longo do processo, sendo que os nossos estágios são remunerados? Na Favamac temos uma política de porta aberta, pelo que poderão contactar a nossa equipa de People e agendar um dia para conhecerem as nossas instalações e tirarem as vossas dúvidas de forma mais aprofundada. Após esta situação acalmar, esperamos por vocês. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.